E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite que agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, moçada, tamo chegando a quase 80 mil inscritos se puder, fortalece aí se inscrevendo e também queria pedir ajuda de vocês na loja de itens se esse vídeo ajudar vocês de alguma maneira, dá uma força aqui pra mim, é só você vir em loja de itens em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante então liberou as tarefas aí dos murais do evento aí do pesadelo aí do Fortnite Pesadelo 2021 e vim ajudar vocês a fazer os desafios aqui, vou mostrar pra aqui, Jones e Sombrio vou ajudar você a fazer a tarefa dele, você fazendo a tarefa dele, você vai ganhar um glider, tá? um asa delta aí do cubo, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês onde ele fica e vou mostrar pra vocês todas as tarefas como completar então vim trazer pra vocês todas as tarefas do mural do Jones e Sombrio que acabou de ser liberada ele fica na chaminé chamuscante, você realizando ela, você consegue atar aí o glider do cubo vamos ver se o Sky ali consegue pegar as tarefas com ele aí, porque tem muita gente caindo então vamos já pegar as tarefas e vamos tentar realizar pra ver como é então conversamos com eles, vamos aceitar aí as tarefas não, essa aqui não, você tem que aceitar assim, colete um pergaminho diferente então tem outras tarefas que você pode aí pegar com ele então você tem que pegar essa daí, então opa, vamos sair aqui assim que você catar tarefa já vem aqui, vamos pegar esse negócio aqui de ar e já vou mostrar pra vocês onde fica deixa eu mostrar pra vocês a tarefa cadê a tarefa aqui ó colete pergaminhos em diferentes bases OI então vamos aí pra primeira base OI que fica aqui perto já realizar esse desafio, beleza? então se você tiver com dificuldade de pegar as tarefas ele tá com outras tarefas aí que você viu ali, então você vem e não pega aquela tarefa da espingarda pega outra tarefa, se caso você tiver fica a tarefa da espingarda, é só você fechar ela lá na aba de tarefa lá e vir pegar as tarefas então a primeira base OI já saiu dali, você já vem aqui ó já vamos encontrar o primeiro pergaminho que tá pedindo no desafio todas as bases OI tem aqui aqui ó, ele já fica nessa localização então você vem e catou aí o primeiro pergaminho aí já vamos pro segundo deixa eu marcar pra vocês onde que eu vou aqui opa tem uma base OI nessa região aqui ó se eu não tô enganado, eu vou ir pra lá e assim que chegar lá já vou mostrar pra vocês onde fica a base OI aí pra vocês catar o segundo pergaminho então tô chegando aqui na base OI tem um poço de gasolina bem nessa região aqui ó você vai encontrar ela aqui e aqui você vai encontrar o segundo pergaminho aí que você precisa pro desafio mas qualquer base OI você encontra ele aí tô trazendo esses dois já vai dar pra você completar vamos ver se eu encontro aqui aqui ó, já tá aqui de começo então vamos coletar e já completamos a tarefa vamos ver a próxima aí, deixa eu ver aqui tarefas de morais aqui cadê ela aqui? aqui ó use uma pedra sombria e recupere um receptáculo então eu vou mostrar pra vocês como fazer esse desafio agora então a próxima tarefa é você use uma pedra sombria e você recupera um receptáculo se eu não estiver falando errado aí então tem dois locais que você pode fazer tanto aqui onde eu tô caindo lá perto da doca desleixada, beleza? aí fica aqui perto de vocês, mas se vocês quiserem cair aqui eu vou mostrar pra vocês onde fica, beleza? então você vai ter que usar uma pedra sombria e achar esse item que eles estão pedindo aí então deixa eu descer aqui já vou ver se eu consigo encontrar e já mostro pra vocês onde tá, beleza? então vamos usar uma pedra sombria qualquer pedra que você usar já dá certo, tá? e lá também no outro lugar é só você usar então você cata, usa a pedra e consome ela e vamos ver se nós encontra o receptáculo que fica aqui, ó deixa eu ver ele aqui, cadê? se eu encontrar ele aqui eu já mostro pra vocês a localização certinha aqui, ó então bem aqui atrás dessa árvore você já encontra ele aí, beleza? deixa eu pôr aqui no mapa fica nessa localização aqui então você vem só ficou, recuperou, já completou mais uma tarefa aí então você pode fazer aqui tanto na doca desleixada lá também vai ter esse jeito você pega a pedra e usa agora vamos ver a próxima tarefa aí deixa eu ver aqui em tarefas cadê? próxima tarefa dele aqui toque em um cubo então é a gente só tocar em um cubo aqui o cubo sumiu, né? vamos ter que ir lá aqui pro meio do mapa então porque aqui não tô vendo o cubo não então eu vou ir lá no meio do mapa é só você tocar no cubo que você já realiza a próxima tarefa então eu tô aqui na cidade do cubo aqui na conveniência aqui você vai ter que cadê? você vai ter que tocar no cubo amarelo aquele cubo que tá ali, ó você vai ter que entrar aqui na cidade e chegar até o cubo amarelo ali e tocar nele pra você concluir a tarefa, tá? então vamos ver se nós chegando ali tocando nele já dá pra concluir aí essa outra tarefa aí ó, contou você viu o que contou aí não sei se eu peguei ali mas assim já bateu nele aí já contou e liberou aí o outro estágio então você vem aqui no meio e toca no cubo amarelo que você consegue aí deixa o foco de corrupção em todo o fragmento aqui de corrupção, moçada então eu vou mostrar pra vocês como fica aqui perto tem um então vamos pra lá pra nós fazer esse desafio a primeira partida depois que você relar no cubo ali você vem nessa localização aqui perto você já vai encontrar aí pra você fazer ó, destrua o foco de corrupção do fragmento acho que é do cubo, né? acho que assim se fala então aqui do lado tem tem três pontos que você pode fazer esse desafio vamos cair aqui e já fazer ele aí então do lado aqui da cidade ó, tem gente aqui ó é esses pontinhos aqui então você tem que vir e destruir aí ó, vamos ver se nós dá conta de destruir eles vai nascendo aí mas chega uma hora que eles param vamos ver se nós dá conta de fazer a tarefa aí então você vem e você vai destruir ele aí então aqui perto bem nessa localização que eu tô ó, tem esses três pontos você pode fazer esse desafio para de nascer moço aí ó deu um trabalho aí mas não destruímos aí agora você tem que vir destruir o principal aí você demora um pouco mas você consegue realizar aí o desafio beleza? e agora o último desafio entrega o receptáculo espiritual do oráculo e ouça deixa eu ver aqui sua visão então para você entregar ele aqui você vai ter que voltar lá no Jonesy então vamos voltar lá vamos ver se nós dá conta de vir nessa partida aqui então para você realizar a última tarefa do Jonesy você vai ter que fazer todos e voltar ali e conversar com ele para você entregar aí a visão deixa eu ver aqui visão o receptáculo espiritual do oráculo e ouça a visão quer dizer então é essa aí a tarefa a última tarefa então vamos voltar aqui já estamos chegando aí ao Jonesy vamos conversar com ele e realizar aí a última tarefa se ele estiver aqui né se ninguém matou ele aí ele está ali ó pelo jeito vamos ali conversar com ele então é só você voltar assim que você realizar todas as tarefas e vir aqui e clica aqui para conversar com ele continuar ele vai começar a conversar dois caminhos beleza e você consegue completar aí o desafio do Jonesy beleza e tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira se ajudou deixa o like se inscreva no canal e um forte abraço e fique com Deus novas moçais duas